E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a vocês se inscreverem em nosso canal, se você não é nosso inscrito. Se você é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, que estão deixando aquele like para nós e que estão comentando aí, né? Então pessoal, estamos aí com os dois motores, estacionários. Esse aqui é o motor Honda, aquele que a gente está capeando as peças, né? O GX390 Honda e estamos colocando nesse toyama aqui, né pessoal? Nesse toyama aí, certo? Então o volante que a gente trocou as peças, já está aqui, o bobinado já está ali dentro e aqui a bobina de ignição. Então, para se fazer um motor que não gera luz, para fazer ele gerar luz, teria que botar um volante e uma bobina interna, né? Deixa eu mostrar aí para vocês. Então pessoal, teria que colocar essa bobina interna aí, né? E mais esses dois imãs que tem aqui no volante, ó. O original eles são parafusados, poderia colocar parafusado e colado também, que nem é aqui, né? Lembrando que essa bobina é do Honda e esse volante é do Honda, né? O resto tudo é do toyama. Então o volante já deu certinho no lugar. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho um problema aqui. Eu teria que pegar um arranque desses aqui e pegar um do toyama, porque o Honda, para o toyama, tem uma diferença do Honda 4mm a mais do que o buraco do toyama. O toyama é 4mm menor, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retificar essa beira. Lembrando aí que nos outros vídeos aí postados atrás, eu deixei o link aí dos primeiros vídeos. Então aqui eu vou ter que retificar isso aqui 4mm para casar esse arranque aqui nessa clemaleira e para virar 100%, né? Se eu não fizer isso aí, ele não vai virar 100% e aí posso perder todo o serviço, né? Então tem que ser muito bem marcado e muito bem retificado ali para conseguir colocar esse arranque aqui. Porque no momento ele não cabe, né? Se a gente pegar ele aqui e for colocar ele aqui, ó, ele não entra. Ele é 4mm maior do que esse aqui. Esse aqui, onde é o Honda, né? Ele entra certinho, ó. E naquele ali ele não vai entrar. O resto, tudo a furação, tudo é a mesma. A furação de todos os arranques são os mesmos. Então, estamos preparando o motor, que esse motor vai entrar num doador, né? O corpo que vai receber esse motor, né? Essa réplica desse Willys, que a gente está fabricando. Vai ser 4x4 esse Willys. Tem todas as estampas, tem todas as dobras, tem todo o frisinho. Tem vídeo dele aí no canal também, para quem quiser ver como é que ele é. Melhor, né? Eu fiz a réplica do volante. Tudo foi eu que fiz. Todo o trabalho feito pelas minhas mãos. Nesse padrão é o único. Se nós observarmos, o volante tem as cavinhas dos dedos por baixo. Tampinha, tudo direitinho, né, pessoal? E aqui está... O nome, Oficina GTI. Grande orgulho aí. Tá, pessoal? Voltando aos motores. Então, esse motor eu vou colocar ali na nossa réplica do Jeep Willys. Esse motor tem 13... HP, né? E 400 cilindradas, né? E ainda vou botar uma caixa nele lá, para poder ligar os dois diferenciais, o dianteiro e o traseiro. E também... Vou estar colocando junto com esse motor, além da caixa, o outro diferencial lá, que ainda não coloquei o diferencial dianteiro, né? Atrás já dá para enxergar os batatão dele aí, né, pessoal? Então, essa é a ideia de colocar... De colocar... Outro diferencial, para enxergar de longe o Jeep e aparecer os dois diferenciais, né? Então, acompanha o nosso canal aí. Obrigado a todos, mais uma vez, que estão visualizando nossos vídeos, que estão deixando aquele like para nós, que estão compartilhando. Que também estão indo lá na nossa página no Facebook, curtindo e seguindo a gente lá, né? Grande abraço a todos vocês, se cuidem nessas estradas aí. Bom final de semana e... Fique com Deus e fui!